Música Excelentíssimos irmãos do Corpo Técnico e Administrativo, Reverendo os Padres e Irmãs aqui presentes, caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra e dignidade que participamos nesta sublime cerimónia de graduação de estudantes em diversas áreas do saber, ostentando os níveis de licenciatura e mostrado. Esta cerimónia reveste-se de uma magnitude imensurável, e torna a nossa cidade depositária do saber fazer. Ele enobrece todos os munícipes e o governo desta autarquia, porque constitui um marco de suma importância nesta terra dos bons sinais, dado que a graduação é, de para si, o prelúdio de bons sinais para um desenvolvimento sustentável humano. Há 20 anos, a Conferência Episcopal de Moçambique, sob o peniplácido da Igreja Universal, da pessoa do beado e amado Papa João Paulo II, inaugurava uma nova era no canto de ensino superior em Moçambique, ao fundar esta universidade, o que indeclinavelmente era o prelúdio da epifania dos novos tempos, decisão corajosa, que rompia com as assimetrias e derrubava as barreiras que minavam o acesso ao ensino superior. É domínio público que, durante vários decênios, Maputo era onde todos se dirigiam em busca de uma universidade, o que tornava o acesso ao ensino superior a panágio de uma minoria. Estado, parabéns à Igreja Católica e à Conferência Episcopal de Moçambique. A vós, graduandos, vai uma mensagem de estima e apreço pelo esforço abnegado durante os anos da vossa formação. Como o eleito, digo, o oleiro, trabalha o seu barro, que esperamos que vós tenhais deixado mudar a medida e circunstância dos desafios que o país vos impõe para hoje merecer-lhes esta solenidade. Espera-se de vós o império responsável ao longo da vossa vida académica ou laboral e hoje, com este simbolismo, irei desentrar na linhagem da Academia. Porém, lembrai-vos que ao académico se exige investigação permanente dos enigmas que enferma a sociedade para trazer a verdade da sua essência e com ela as soluções salutares que criem o bem-estar, a tranquilidade e a paz com um exercício livre de cidadania sem nunca sucumber ao receio. Ao académico ainda se espera que viva de acordo com os ditados da razão e que seu percurso seja inspirado pelos conceitos de vontade boa e imperativo categórico como rege a ética e liberdade kantiana no cumprimento da lei magna que é a Constituição da República de Moçambique e das demais reis ordinárias que corporizam o mosaico legal nacional. Há dois mil anos Jesus Cristo dizia e continuamos a dizer Vós sois o sal da terra e luz do mundo Mateus 5, 13 a 16 Fazendo nossas as palavras de Jesus Cristo permita-nos dizer de viva vós que vós sois a salvação deste povo. Se na Bíblia Jesus perguntava a quem enviarei hoje são as faculdades que questionam a quem enviaremos para este mundo controverso para dar soluções aos problemas da instabilidade social econômica e política Hoje com este ato que temos tenhas coragem de dizer em nos aqui ao académico ainda se espera uma capacidade de resiliência aos choques quer sejam provocados pelo homem ou mesmo pelos fenómenos da mãe natureza com o advento das mudanças climáticas A terminar permita-nos dizer que vós sois académicos do tipo novo sois as premissas desta nova etapa promissora e grande responsabilidade é vossa muito obrigado da um pouco de espaço de uma e grande folga de uma e grande de uma